Olá, pessoal! Hoje a nossa conversa é sobre curvas no design. Elas trazem leveza, deixam tudo mais harmônico, mais leve e mais fluido. As curvas estão em alta para sofás, poltronas, luminárias e mesas. Uma tendência muito forte atualmente é a utilização de pedras como mármore, granito e madeira com formatos orgânicos. As curvas facilitam a composição harmoniosa com outros formatos e também a circulação. Além disso, permitem aumentar o tamanho das peças e se encaixam em diferentes estilos de decor. Até mais, pessoal!